Deus não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de Vosso amor purificar em mim. Lá vai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Fui contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros na intimidade que me ensinai sabedoria. Aspergir-me serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria. E exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face. Nem retirei de mim o vosso santo espírito. Dá-me de novo alegria de ser salvo. E confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertar em mim. E minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferta um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno conscião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus não poupou o Seu próprio Filho. Mas o entregou por todos nós.